De equilíbrio, mas sem golos, estávamos já com alguns minutos de corridos da segunda parte, quando após este lance o árbitro se deu marcar grande penalidade a favor dos pequenos Leões, por mão na bola do jogador do Benfica de Rodrigo, na área leunina. Até que uma atitude inesperada surgiu, Diniz, o número 8 do Sporting, fez questão de esclarecer que a bola tinha batido na cara do adversário e não no braço. Um gesto de Diniz que valeu uma alteração da decisão do árbitro e um cartão branco mostrado, isto é, foi enaltecido a conduta ética do jogador verde e branco, que no final do jogo explicou-nos.